Não do homicídio, mas pela honra da família, porque isso é uma família que uma pessoa que é cristã, que não é cristã. Foi preso, e de 3 a 6 meses era que ele ficava preso. Não foi no presídio, mas foi no altar para serviço da comunidade. As pessoas que é evangelista não são mortas, igrejas não são feitas, e não existe um irmão que diga assim, cheguei na área de São Paulo e disse, sou missionário. Não. As pessoas vão para trabalhar, como foi falado, a economia, do petróleo, vão trabalhar lá, e as escondidas, eles estão pregando o amor de Jesus. As escondidas. Minha Arábia Saudita é os principais pontos, em qualquer oração. É o terceiro maior país na perseguição. Essa música está planejada, mas é a evangelha. Sérgio Lopes, meu amor. Amém. A moça aqui tem alguma coisa. Nada de quebapes. Não tem nada de quebapes. Sérgio Lopes, comida tipo de divergência. Como é o bom? Sérgio Lopes, a gente não pode dar nada. A gente vai dar uma direção para o que. Sérgio Lopes, quebapes. O que significa? Só tem um problema, só vai dar a rostinha, depois o William dá outra. O que significa o que? O que significa? Música Música